O Bolsonaro fechado com o capitão Vai ser rapada no primeiro turno, meu irmão Eles são tudo toro, tão ficando magroquim Quando desvumentar é só pensar no mensalão Eu tô com o capitão O PT só tem ladrão Eu tô com o capitão Fechado com o capitão Vamos subir! Sai fora, planta de jumentada E onde se vai, jumentada vocês vão perder Ela mata pra não esquecer Se prepara pra você sofrer É Bolsonaro, meu povo Eu tô fechado de...